Como provavelmente você, Leda, não uso saúde pública, como eu não uso, infelizmente, transporte público, adoraria um metrô que atingisse toda a cidade, como todas as vezes que eu morei em cidade com o metrô rom, nem toquei em carro. Como o Estado é menos necessário para nós, nós pertencemos àquele grupo de classe média alta que acha que o Estado está inchado, que o Estado é o problema, pergunte para alguém na periferia das grandes cidades se não gostaria de mais postos, mais escolas e mais Estado. Então, essa resposta é uma resposta de classe. E aí vem a pergunta, isso me torna de esquerda ou de direita? Essa é uma dúvida permanente. Quer dizer, eu preciso pouco do Estado. Provavelmente você precisa pouco do Estado. E o Estado cobra impostos de nós e não oferece serviços. Então, nós somos críticos do Estado, muito mais pela nossa classe social do que pela real necessidade do Estado. Você acha com sua família uma necessidade permanente? Sem dúvida uma necessidade. Permanente é sempre problemático. O Betinho dizia com a sua campanha do Fome Zero, quando eu levo a comida para alguém, ninguém me acusa de assistencialismo. A pessoa que está passando fome e vê comida não vai dizer não, mas isso perpetua a minha dependência da sua doação. Isso é um absurdo. O Bolsa Família tirou da miséria e isto é reconhecido pela ONU, não pelos partidos, mas pela ONU como um sistema de distribuição de renda. Bolsa Família é essencial onde existe miséria e vamos ser justos. R$ 77 é muito menos por pessoa do que se paga de juros da dívida pública para bancos privados. Então, as pessoas são tolerantes com a Bolsa BNDES, com a Bolsa Banco, com a Bolsa Empresa, que se criam exenções fiscais e são intolerantes com todo o dinheiro que vai para grupo desfavorecido. Então, Bolsa Família é importante, eu sou testemunha disso no interior do Brasil. Porém, no momento que eu te dei uma Bolsa Família para te tirar da miséria, nesse momento eu já tenho que ter um programa alternativo para que você fique no Bolsa Família o menor tempo possível.